Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, eu acabei de depositar 10, mais de 10 mil reais. Se você gosta de ver o Saulinho fazendo essas maluquices, já deixa o like e comenta, velho. É, eu depositei há duas horas atrás, 1.920 dólares em Ethereum, 1.920 dólares me rendeu o saldo de 2.688 dólares. Por quê? Porque o cupom SORT dá 40% de bônus. As pessoas que depositarem no mês de janeiro usando o cupom SORT no CSGO.net participarão de um sorteio incrível. Sorteio de 7 facas Doppler mais 7 luvas azuis e pra participar é muito fácil. Basta você depositar no CSGO.net qualquer valor e vir aqui e preencher o formulário. Lembrando, cada dólar depositado é uma chance de ganhar. É como se você estivesse depositando no CSGO.net e ao mesmo tempo adquirindo tickets nesse sorteio. Vamos lá, guys. Eu vou tentar pegar justamente skins Dopplers pra colocar no sorteio. Ou luva, né? Fio de ar, gente. Vamos começar tentando pegar essa fio de ar, gente, então, guys. Mano, eu vou jogar 2%. Vamos, fé. Primeira tentativa não deu. Segunda tentativa... Também não deu. Ai, eu fui mais uma sem querer. Por favor. 25% agora. 3. Quem confia digita 1, chat. 2. 1. É. Eu vou com 15%. 30% cravado e fé em Deus. Meia da puta. Todo meu bônus pra tentar pegar essa M9 Doppler, por favor. Puta que pariu. Ai, Salão. Você saiu no prejuízo. Claro que não, porra. Eu depositei 2 mil. 1. 1.920. Eu já tava ficando maluco. Eu precisava apenas de 8%, mas já tá lá. Tá ótimo. Mano, sabe o que eu queria tentar ganhar hoje, velho? Isso aqui é muita loucura, tá ligado? Era tentar, tipo, uma Butterfly Doppler, saca? 20 dólares é 1%, mano. Vou tentar uma vez aqui. Nossa. Isso aqui é lucraagem, velho. Chegou a faquinha. Nova de fábrica, StatTrek. Essa faca vale 5 mil reais. 5 mil reais. Ela veio Phase 3. Float 0.02. Essa faca vai ser de um de vocês. Essa faca será de um de vocês. Ganhamos uma M9 StatTrek Doppler. Super linda. Lucrando aí bastante, né? Lucrando bastante ainda porque o cupom SORTE deu 40% de bônus, mano. 9%. 9%. E deu certo! Sim! Lucramos muito! Lucramos muito! Muito bom! Sim! E a luva nem tá disponível, velho. Essa luva aqui não pode ser considerada azul, né? Essa faixa aqui, eu acho que não pode ser considerada azul, né? Não tem nada a ver. Ela é azul, pô. Ela é azul piscina, pô. É azul, pô. Pode sim, claro que pode. Ah, então... A gente depositou 1.920. 1.920 dólares. 1.920 menos 1.561. Mano, a gente gastou 3.000 e... 3.000? A gente gastou 360 dólares do saldo real. Do saldo real, que foi o saldo depositado, tá? 1.920. Então, 360 dólares virou mais de 1.000... 1.100 dólares. 1.100 dólares. Essa luva mais a Doppler. Pra quem gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, guys. Lembrando, todas as skins Dopplers e Luvas Azuis que eu estou pegando são para vocês, para as pessoas que depositarem no CSGONETE usando o cupom SORETE nesse mês de janeiro. Vão concorrer a 7 facas Dopplers mais 7 luvas azuis. Já peguei talon Doppler, já peguei M9 Doppler, já peguei flip Doppler. Agora eu estou em busca da Butterfly Doppler pra esse sorteio ficar um absurdo, velho. Inclusive, realmente, essa handwraps aqui está no banner. Eu não sei se isso aqui é verde ou se isso aqui é azul, mas se está no banner, se o Rod colocou no banner, é azul, irmão. Ah, o cara é designer gráfico, irmão. Você acha que o cara não sabe o que é azul e o que é verde? Então, quem quiser depositar no csgol.net, utilize o cupom SORTE. Você ganha 40% de bônus na sua depoada.